Fala galera, Matheus aqui, mais um teste com a GTX 650 e o processador Core 52400, dessa vez aqui no CSGO, foi deixado como sugestão nos comentários aí, muito obrigada galera aí pelo feedback, e eu vou testar dessa vez então. Aqui com mais detalhes o processador, a memória RAM e a placa de vídeo no CPU-Z. Aqui estão as configurações gráficas do game, eu geralmente jogo na resolução 1920x1080p, na escala 16x9, mas me pediram para testar na resolução 1024x768, na escala 4x3, com os filtros todos desligados e tudo no baixo. Então tá aqui tudo no baixo, com os filtros desativados, geralmente eu jogo com os filtros desativados, só que em uma resolução maior, e eu vou testar aqui. Escolher um modo aqui, faz muito tempo que eu não jogo isso, não esperem bons resultados no gameplay, só mesmo para ver o teste de desempenho. É só guardar o carregamento, eu deixei desativado o áudio dos outros jogadores, para não me atrapalhar. É isso aí, vamos ver como fica na partida. E aí, vamos ver como fica na partida. E aí, vamos ver como fica na partida. E aí, vamos ver como fica na partida. Deploying flashbang Deploying flashbang Throwing fire Smoke Ensemble Flashbang Grenade out Ensemble Deploying flashbang Deploying flashbang Blank down smoke Flashbang Counter-terrorists win Let's go Grenade out Grenade out Blowing flashbang Blowing fire Blowing smoke Deploying flashbang Blowing fire Blowing fire Blowing fire Blowing fire Tchau, tchau.